O povo tem de deixar de existir, essa história de dizer, o indivíduo não pode ficar no Lubito. Se o Valentim nasceu no Lubito, cresceu no Lubito, eu vou para o Lubito. Não deve haver uma lei que possa proibir o Valentim para o Lubito. O outro, o Holden, se quiser ficar em Abris ou no UIS, não devia haver uma lei que o proíba de ir para... Senão, estamos a voltar outra vez no tempo colonial. Para um flano sair de um ponto para o outro, era preciso uma guia. E quando você vai ao chefe do posto, não te dá a guia. Não é verdade? Então, não, não pode. Eu vou... E eu tenho de compreender que a política superior do partido da UNITA terá de ser orientada a partir de Luanda. E queremos que tenhamos condições. As pessoas querem que eu vá para Luanda e lhe ver aonde? Aonde? Não tenho casa, não tenho escritório, não tenho nada. Como? Se eu encontrar aqui um escritório, eu fico aqui. E não é por isso. Aqui tenho escritório, aqui tenho comunicação, tem... Mas isso devia ser entendido. Porque o fundo é um preconceito. O fundo é um preconceito. E não está correto. O fundo é um preconceito. Ninguém acredita nisso. Ninguém. He has asked, somebody has told me that Radio Rwanda said that UNITA is involved in a scandal of money in South Africa. This is not true. The support that we got from South Africa was open. Who did not know about the support of South Africa to UNITA? Who? We have been even penalized because of that. We were not receiving any security funds. We were receiving funds decided by the cabinet. Quem é que não sabe que a UNITA recebia ajuda da África do Sul? Nós não recebíamos de fundos secretos, de forma nenhuma. Nós até fomos castigados e isolados do mundo por causa disso. Recebíamos dinheiro votado pelo Conselho de Ministros. Não é verdade? E depois eu sigo também as coisas que vem. Eu ouvi o Aguinaldo Jaime dizer as relações econômicas com a África do Sul e a República Popular da Angola vão se aprofundar. Aprofundar não quer dizer que vão iniciar. Não é conferência de interesse. É uma conversa. Eu acho que é um tráque de interesse. A questão do que a gente está no lado é de homens que uma terra, que já é um dos outros, só há parados de satisfazer, para a vida, 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 tudo isso faz um tempo para dizer que é evidentemente que a gente faz uma vida unida, um pouco mais, nos cidadãos de origem comum, isso não foi para insinuar, mas, isso é comum que a unida de forças ao deputado, mais para a política do país, o que o PTF, ou a Itônia, não puder ser de mais, essa é a primeira questão. Deixa eu responder essa questão, se estivesse aqui o Toninho da Costa Fernandes, que é o nosso ministro dos negócios estrangeiros, com que eu criei a unida, ficaria muito ofendido consigo. E se estivesse o PUNA, que vocês conhecem, que o PUNA é um indivíduo que fala direto, e muitas vezes mal, que está agora em Luanda, se ele estivesse presente como homem de cabina, ele ficaria muito ofendido. Ele diria que você considera-me um fantoche para eu estar... Ah, ele dizia logo. Portanto, isso não é verdade. O Barriquelli, que é daqui, e os outros, isso não é verdade. Bom, é preciso saber que dois dos dirigentes da unida mais destacados, mais destacados, um é o PUNA, que foi durante mais de 20 anos secretário-geral, hoje é o encarregado dos assuntos interiores e da ordem pública, é o homem forte. Outro é dos negócios estrangeiros, são de cabina, e eu quero lhe dizer sem preconceito para com os outros de cabina. em cabina, esses dois são dos melhores dirigentes que existem lá. Quer dizer, colocando a PLEC e o Gustavo Núñez ali a todos juntos. Estou lhe dizer sinceramente, apreciando com toda honestidade, esses dois são os dirigentes mais destacados em cabina. Então, eu digo o seguinte, a posição da unida e do entelianista é igual, queremos considerar cabina como parte da Angola. Só nós temos uma diferença, nós pensamos que devia-se discutir com a população de cabina. E quando convencêssemos a população de cabina, fosse cabina para Angola o que é a madeira para Portugal. Portanto, nessa altura teríamos resolvido. Fiquei com respeito pelo governador daqui, porque, sendo um membro do governo, sendo um homem do entelian, poderia não se ter deslocado até o aeroporto, porque não é obrigado. Por fato de ter ido até lá, considerei-me não só como patriota, mas na sua função de governante, pode ser um bom governante. Esta é a minha primeira impressão. Eu diria que a primeira impressão que eu tive foi o efeito. que, com muita gente, pensava que a unida não tem apoio na Huila, na província do Namib, e no que chamam agora Tomboa. Em 75 nós tínhamos muito apoio aqui, até tínhamos na Minutanga. Portanto, eu vim muito confiante, porque eu estou a seguir a situação da Angola, com muito cuidado, e eu sabia que havia esse apoio. Por isso mesmo, o que também mais me impressionou, é a vontade com que polícias da UNITA, FAPLA, FALA, cooperava, riam. Portanto, porque isso aqui é o fundamento da paz. Eu estou confiante que, depois de algum tempo, a animosidade que nos separa por causa dos partidos, por causa do MPLA, por causa da UNITA, vai diminuir muito. E os angolanos vão se reencontrar e vão compreender que a paz não está no protocolo. A paz está nas mãos dos angolanos e nos seus corações. Eu também fui impressionado pela cooperação entre os elementos de FALA, de FAPLA, porque eu acredito que a paz é o cão de todos os processos. E que, com algum tempo, essas animosidades entre MPLA e UNITA, vão diminuir. E eles vão entender que a paz não está no protocolo. A paz é o cão de todos os angolanos. Nós não começamos nenhuma campanha eleitoral. O que nós queremos é entender os problemas. Porque, com certeza, são os homens que governam. E é por isso que um dos projetos da UNITA é a descentralização administrativa. Porque um governador do AMBO, sempre se é diminuído, irá ao aeroporto para receber o Sabine. Mas um governador da UILA, que também é do MPLA, pensa que o Sabine também é angolano. Portanto, é por isso que a decisão administrativa ajuda-nos a desenvolver qualidades de governantes. E os governantes deviam procurar, para além de partidos que ficam no poder, servir administrativamente. Eu disse também que, em nosso projeto administrativo, nos qualidades, suas visões passam se humilharem. Mas os governantes deviam fazer a centralização administrativa. Porque nós pensamos que, se nós centralizamos a administração, é sempre bom. Eu quero dizer que, para terminar, eu fui aluno aqui, quando ainda a escola era o liceu de Alucão. E um dos nossos professores de Física, o mais difícil, era o Dr. Leandro Mendonça. E também, foi como quando fui às Oficinas Gerais do Caminho de Ferro. Foi um pouco também a saudade de vir até aqui, no Lubango, que era, nessa altura, Sada Bandeira. Então, como eu disse antes, o dialogo, a discussão, os problemas, os questões, eu acho, poderão estabelecer entre nós, por causa da língua, uma profissão um pouco mais completa. Por causa da nossa língua, a língua está difícil, não faço a conferência de imprensa, vamos fazer perguntas. Assim, quem perguntar em português, eu respondo em português. Quem o fizer em francês, em inglês, também o poderia fazer. Não, só poderei fazer essa comparação quando for na minha última conferência de imprensa, quando estiver em Luanda. Porque isso vai variando, não é verdade? Mas, penso que a recessão teve um impacto positivo aqui. E a recessão daqui, com certeza, vai ter um impacto positivo no Lubito. E eu gostaria que esses três tivessem impacto em Luanda. Depois, vamos fazer o balanço convosco, juntos. Mas, eu sabia que eles queriam interceptar o meu carro. Porque, depois, encontrei-os todos alinhados, até quase não acabar. Portanto, eles sentiram que o começo ia acabar. E, se acabasse, o começo ia passar. Então, eles saíram e vieram me embuscar numa distância imensa. Bom para o povo, muitas vezes, gostam mais de tocar do que de ouvir. E você também expressa que todos os envolvidos são os envolvidos são os envolvidos. Hoje, você mencionou administrativa desensualização. Eu acho que, economia, é um problema mais complexo. Você não pode abordar uma reunião publica em Ralei. Mesmo em Uambu, eu tive outros reuniões com alguns empreendedores, pessoas que têm negócios, negócios. Nós temos que desenvolver, neste país, uma solidariedade nacional. Não todos eles estão em escolares. Não todos eles têm habilidades. Então, há uma necessidade de uma solidariedade nacional. E é o que o nosso socialismo boas. Presidente, nós temos que... Nós temos que... Nós temos que... Nós temos que... ... que o rádio broadcast... ... é... ... que as pessoas não são... ... que as pessoas... 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 ... ... que as pessoas... ... que as pessoas... não ajuda, não ajuda, eu sou o primeiro a condenar isso, não ajuda. Eu tenho aqui o vice-presidente, tenho aqui o gestor maior, tenho aqui o secretário do partido, tenho aqui o representante daqui, o Cipendela, que veio a pouco da jamba, nas reuniões da comissão política, eu insisto, não ajuda, não serve. Eu, felizmente, não oiço Angola combatente, não oiço Arrado Luan. Portanto, eu não sei o que estão a dizer, os outros é que vêm me dizer, hoje insultaram mais fulano, depois insultaram mais, não, não conta. Mas, num grupo como o nosso, depois é difícil, eu digo, vocês não respondam, vocês não insultam, e muito bem, vocês sabem que o nosso ministro da informação, que agora está no Lubito, que é o Valentim, também foi estudante aqui em Sada Bandeira, não é daqueles que se deixam insultar. Eles vão também insultar, e penso, uma das coisas que eu quero obter do presidente dos Santos, quando eu chegar em Luanda, é que isso serve. Não serve. Eu disse aqui no começo de hoje, se se justificava a luta contra o colonialismo, devíamos ter vergonha, de 16 anos de combate entre nós. Uma das coisas é isso, que acaba, de falar o seu colega, mas vocês estão a se insultar outra vez. A Rádio Luanda está a insultar, a Vorda está a insultar, e isso é bom. Isto cria, é um perigo. Segundo, não o acantonamento das tropas é um grande perigo. Eu disse também no Ambo, se uma coisa estiver errada com a UNITA, o povo não receia dizer que a UNITA errou. Não é verdade? Da mesma forma que o façam com o governo, com a UNITA. Portanto, para mim ainda, o problema mais perigoso no processo é o não-acantonamento. Dou-lhe agora uma prova. Eu amanhã vou para o Lubito. Depois de consultar os meus pilotos, eles disseram que não podem aterrar no aeroporto do Lubito, porque é curto. Tende-se de uma conta catumbela. Os meus homens foram e encontraram que todos os mísseis antiaeiros estão intactos. Agora, neste momento, vai começar a ser maior. Portanto, essa coisa de não acabarmos com o espírito da guerra, que precisa destruir isto completamente, é para vos salvar, porque a guerra, nós os militares, eu disse às FAPLA, eu disse às FAPLA, vocês morrem primeiro. Devíamos sermos nós a não aceitar a guerra. Não é verdade? Mas também vitima os civis. Esse é um risco. Devíamos aceitar que a guerra acabou. Pequenas manobras não servem mais. Se for a minha gente a fazer manobra, vamos num acantanamento e não vão. O Marinho, venha me dizer, eu disse que está errado. Mas também o governo não faça. Mas para fazer mais que com os militares, acabou. Portanto, esse é um risco muito, muito, muito grande. O governo não é da África do Sul, portanto, o governo não é da Xamba. Portanto, o avião foi alugado da África do Sul, como aluga também o governo. O armamento veio de 10 anos. O avião. Primeiro, de facto, um carro blindado que foi encontrado no barco não é uma arma defensiva, é uma arma ofensiva. Portanto, se o governo falou disto, contratou, etc., devia acabar, não devia mais receber. Não é verdade. Eu, por exemplo, instruí os homens que se encontram na CCTM, para não fazerem, não levantarem os ventos, por causa dos carros de transporte rural, um carro, portanto, possuir para a logística do próprio governo, não é verdade? Mas um blindado é um carro da Salto. Não é verdade. Em relação a este avião que foi, eu falei que o Cefs Armaio está aqui, não quero acusá-lo. Eu disse, vocês não levem metralhadoras. Para que mais? Se vocês não levem, vocês levem armas, porque é a minha guarda que foi para Luana. Se vocês não levem metralhadoras, vocês não levem lança-foguetes, eu disse isto, eu disse, não levem, isso não presta. Porque cria um mau ambiente e um mau aspecto. Mas disseram que não quando Eduardo Santos foi ao Luana. Levou RPG-7, levou até BTRs. Então, nós não podemos. Então, você levou BTRs e RPG-7 para o UENA. Por que é que nós não vamos levar? Vocês fazem isso. Eu não sou responsável. E você também, seu Luana. Eu disse, não, eu não quero. Não é verdade? Mas disseram, não, 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 o Cefs faz, porque é que também nós, mas pronto, passam e vocês são irresponsáveis. E vocês vão me trazer agora para Luana, mas vocês não me criam em mau ambiente, Luana, por causa da vossa decisão. Ele e os outros. Não é verdade? Eu não estou de acordo. Eu penso que não se devia mais transportar armamento para além do necessário para a defesa. Doutor, eu não tenho alguma dúvida. Não, 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 não. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não faz nada. E não tem o seu alto comandante. O alto comandante distingue-se do comandante em chefe. O comandante em chefe fica no seu quartel e comanda. O alto comandante, ele passa a tropa, atrás das tropas e luta. Muito obrigado, professor. E nisso vai. Eu então gostaria de saber, o alto comandante da chapa, com certeza. Quanto tempo ainda ficará sem a defesa? Já se recuperar de concorrência presidenciais, caso necessariamente... Com certeza. Eu até telefonei também para Luanda e perguntei aos meus homens. Vocês querem que eu chegue em Luanda como? Não, gostaríamos de ver o presidente num fato, etc. É assim, hein? Eu tenho. Bom, perguntei também à comissão política. Vocês querem que eu chegue como no âmbito? Com os fatos? É assim, hein? E o outro também, eu disse, não, está bem. E eu concordei. Mas quando parti, coloquei o meu fardamento. Durante muito tempo, eu vivi com esse fardamento. Mesmo se saírem dos galões, quando o Maninho vier, se eu for eleito um dia presidente, você vai me encontrar com o mesmo cartil, mesmo sem galões. E mais duros. E mais duros. E mais duros. O que é isso? O Dr. pode-me dizer que, para além de si, naturalmente, as pessoas que... O que é que está a falar? Para além de si, os outros elementos que compõem isso, são todos os tempos separados para analisarem os 16 anos, se são os casos que contam durante o teste de uma boa maneira que não têm um teste de avimento. para que eles trazem bandeja arroba, que eles trazem somenta? Que eles trazem um outro partido que elesanto?? . Acabou, francamente, quem ganhar as eleições, nós temos de servir. Só vamos pedir, vamos pedir a quem ganhar as eleições, que nos deixe todos viver em paz. Que não haja perseguições. Quem ganhar, ganhou. Pronto, não é verdade. Se quem ganha persegue os outros, provoca outra vez ressentimentos. Quem ganhar esteja então acima mesmo dessas pequenas querelas. É tudo. E nós vamos respeitar. Eu não tenho muito complexo em chamar o José Eduardo Sanz presidente. Não estou muito convencido, não é verdade? Mas o que ganhar as eleições, vai ser mesmo o presidente e eu vou respeitá-lo. E os da UNITA vão respeitar. É uma necessidade. Temos de começar a viver bem. Nem com desconfiança. Mesmo se eu tivesse, não tenho. Mas se tivesse alguma desconfiança, a presença dele no aeroporto teria dissipado tudo. Absolutamente. Como, como? O senhor presidente João disse que o leite principal da União não é a posição de a condição de vida ou de chocolate. Mas eu queria perguntar se a atitude de alguns eventos da União, que é a Inglaterra Nacional tem estado lá sobre os campamentos e os nomes que despejam de todas as suficientes, não despejam de recrutar bonitamente em vez por esta campanha do ano? Não, não. Portanto, primeiro vamos entender. Eu não posso dizer que as eleições não são importantes. Eu estou a pôr bem o meu discurso. A paz passa primeiro que as eleições a paz passa primeiro. Não é verdade? Depois das eleições, por que é que estou aqui se não fizeram eleições? Agora, em relação a esses distúrbios, se ocorrem, estão errados. Se ocorrem, estão errados. Agora, só queria lhe pôr um problema, que vou portando ao presidente Santos. Assinamos um acordo de paz, a guerra acabou e os angolanos tinham ido só e unicamente para as ambas, para as terras do fim do mundo, para resistirem. E agora querem voltar eu, a minha casa, que está no Ambo, que eu comprei. Foi menegada agora. Não é verdade? Foi menegada. Tive que vir viver na casa que me deu um simpatizante onde estive. Pensam que assim estou satisfeito. Não estou. O Valentim, que é o seu primo, que está no Lubito, pede a casa dele. E ele disse, mas eu vim para aqui, a casa do meu pai. Eu fico onde? Vocês ocupam a casa do meu pai e vou viver como? Portanto, há um certo número de coisas que eu, creio, também não são muito graves, mas tenha de ser resolvidas. Porque eu como do lado, não gosto muito de chamar político, mas, enfim, eu sigo muito a informação da Angola e eu senti durante muito tempo a preocupação daqueles que estavam na cidade. Agora os homens da Unita estão a dizer, vão viver aonde? Vão receber as suas antigas casas? Com certeza queremos receber as nossas antigas casas. Eu lhe digo, eu vou falar com o Eduardo Santos, eu tenho que receber a minha casa do ano. Eu lhe digo, tem de ser mesmo no outubro. Não aceito isto. A Unita tem um programa muito mais coerente do que o MPL. Então, onde é que está o programa do MPL há seis anos? Onde é que está? Aqui não houve a guerra. Não houve a guerra. Não houve a guerra. Não houve a guerra. mas, se fizeram uma discussão com os meus homens daqui, vão dizer que isso também não está a andar. Agora, não houve a guerra. 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 Não anda. Em Luanda foram lá e dizem os investidores que não anda. que o programa do Aguinaldo Jaime é muito bonito a ler porque é coerente, ouvir o Aguinaldo Jaime a falar é interessante, mas quando põe esse programa na mão dos investidores, depois de seis meses, não anda. Então, olha que está o programa, não vai lá, está onde? Não há. Então, dê-nos a possibilidade de experimentarmos o nosso programa, porque nós temos. Obrigado. Essa preocupação está a sair da Europa, eu não gosto muito dela. Essa preocupação está a sair da Inglaterra, essa preocupação está a sair da França, essa preocupação, eu não gosto dessa preocupação. Agora, quem tiver de ganhar, ganha com o que puder. E eu gostaria que quem ganhasse, ganhasse com maioria absoluta para poder governar. Não fosse obrigado a fazer coligações. Vimos na França, la sua habitação, o resultado foi negativo. Estamos a ver em toda parte, quando é uma coligação em que você tenta negociar com os outros partidos, quem fosse a ganhar, que ganhasse com maioria absoluta para poder ter o voto do povo para implementar um programa. Não, é a última, não. Não, 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 tinha dito o último, não vamos, pronto. Não, 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 não. Nós fizemos um comunicado e dissemos, queremos trabalhar com o Lopo Nascimento. E o Lopo Nascimento trabalhar com o vice-presidente, porque foram os indivíduos que conseguiram este acordo. É um acordo muito difícil. O doutor Drão Barroso contribuiu, mas eu, para ser franco, dependendo mais do que Tunda e do Lopo Nascimento. Agora, como têm problemas na CCPN, por que é que não fazem regressar o Lopo Nascimento e não excedermos o vice-presidente? Mas o Encelhar respondeu nos entregando um general, que é o Fraçandalo. Tem que ser o Fraçandalo. Dizem, pronto, não é aquilo que queríamos, mas é aquilo que vocês têm. Não, não, não. O que é isso que é que o presidente deixou de usar? Deixei de usar. É para mostrar que a guerra acabou. Sinto-me um pouco revoltado. Quando falo com os estudantes, por exemplo, da Universidade do Ambo, quando falo com outros técnicos angolanos que vêm e me der na jamba, e todos só demonstram frustração. Dizemos, por que? Um engenheiro ganha X. O doutor, o meu doutor, pode-me dar exemplo do que nós apanhamos? Ganhavam um médico angolano e um médico cooperante. Então, pronto, isso eu não posso aceitar. Senão, por que não fico, então, ao trabalho do... Fico mercenário ao trabalho dos cooperantes? Eu não posso. Isso eu não posso mesmo. Quer dizer, na minha cabeça não entra. Não entra mesmo, não entra. Portanto, eu sei que haverá um campo que é preciso cooperar com os americanos. Haverá outro campo cooperar com os franceses. Outro campo com os ingleses. Felizmente, não há um campo para cooperar com os russos, na situação presente. Bom, mas é preciso que o angolano seja o elemento central. Aceitem, os estrangeiros aceitem-nos assim. Façam-nos o favor, senão nós ficamos assim a lutar por um dia e tanto tempo. E estamos assim, os nossos ontem, foi ontem no âmbito, um engenheiro frustrado. Eu sou engenheiro. Fui formado assim, assim, eu ganho X. Mas outros da mesma formação, que são cooperantes, ganham mais que eu, tenham regalias, tenham metade em dólares. Mas o governo da UNITA não vai acertar. Isso posso dizer francamente, não podemos fazer isso. Agora, 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 agora... Hoje, não pode fazer história. Obrigado. Nós, dentro da UNITA, chamamos-nos maninhos. A questão de camarada e tal não joga bem. São maninhos. São os manos mais velhos, os manos mais mortos e tal.